A equipe da Rotam fazia um patrulhamento de rotina pelo bairro São Benedito, quando viu dois rapazes numa moto. Assim que eles avistaram os policiais, fugiram, chamando a atenção lógico dos PMs. Vocês foram atrás desses rapazes e o que houve? Isso, ao visualizar a viatura, eles invadiram em alta velocidade pelas ruas do bairro, sendo perseguidos. Em determinado momento, nós perdemos o visual deles, quando deparamos com eles na rua próxima. O mesmo tentou evadir pela calçada, perdeu o controle direcional e chocou frontalmente com a nossa viatura. A gente nota que o estrago foi grande, né? Alguém chegou a se machucar durante essa ação, durante essa perseguição? O condutor foi conduzido até a UPA Norte para ser medicado. Os dois estão presos? O condutor está preso por direção perigosa e o carona foi preso por desacato. Eles têm suspeita de envolvimento com algum outro tipo de crime? Sim, o carona foi reconhecido pela nossa guarnição, que há um mês e pouco atrás ele foi preso com arma de fogo no São Benedito mesmo. Eles estavam com a documentação em ordem? Sim, documentação do veículo em ordem, mas o condutor é inabilitado.